Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre toalhas bordadas. Aqui na Selga, a gente tem bordado algumas toalhas e a gente já tem algumas toalhas prontas. Seria uma ótima opção para você estar dando de presente, tanto de casamento, de aniversário, datas especiais, como os dias das mães, dias dos pais, né? Uma ótima opção de presente para você estar dando para as pessoas que você ama, que você realmente gosta. Essa é uma toalha com inicial, que ela tem a letra, né? E tem um brasão, né? Bordadinho aqui. Olha que coisa linda, né? Muito bem feita. Uma toalha muito boa, que é uma toalha veludada, né? Para o lado de fora e a parte de dentro ela é toda com a toalhada normal em algodão. Então, é uma toalha que enxuga, o tamanho é um tamanho tradicional. E nós temos aqui, nessa cor, né? Cinza, essas toalhas já vêm bordadas. E você pode estar customizando essa toalha também, tanto usando uma renda guipir, que eu trouxe uma ideia para vocês verem. Pode usar uma renda guipir na parte de baixo. Então, dá um acabamento, né? Que ela já vem bordadinha. Todas elas vêm nessa cor cinza. Se você gostar de uma cor diferente e quiser fazer uma encomenda, nós podemos fazer também a toalha com uma cor diferente. Além da cor cinza, que está aqui, por encomenda, porém tem um prazo, né? Para entrega. E do jeito que você gosta, que seja uma cor que vai agradar, ou às vezes para dar um presente em grande quantidade, ou alguém que tenha salão ou hotel que gostaria de fazer com uma letra, né? Diferente. E nós fazemos aqui também. Então, essa toalha aqui, ela, né? A gente colocou aqui uma rendinha, uma renda guipir, né? Para enfeitar. E também você pode estar colocando bordado em inglês, ou um tecido, fica maravilhosa. Dá um toque todo especial na toalha. E o tamanho dela, né? Um tamanho muito bom, como a gente falou. Além, né? De duas iniciais que nós temos aqui, nós temos o alfabeto inteiro dessas toalhas. Bordamos também em roupão, no que você quiser. Porém, né? Como a gente falou, precisa de um orçamento para a gente ver como que fica. Mas nós fazemos esse trabalho maravilhoso aqui para atender nossa clientela. Então, eu trouxe para vocês conhecerem, tem um ele e ela, né? Que é tradicional. Então, aqui trouxe o ela para você ver todo em branco, né? Tem pessoas que gostam também de colocar a toalha bordada em branco. Então, essa aqui é uma toalha que foi bordada o ela. A letra é maravilhosa. É uma boa opção para você dar um presente de casamento, por exemplo, né? Um ele e ela. Numa toalha bonita. Nós temos vários tipos de toalha para você conhecer aqui na loja também. Tem as toalhas com tamanho maior. Então, você pode vir aqui na Selva, né? Fazer a encomenda da sua toalha. E você vai sair satisfeito com o presente. E tem essa daqui. Olha que linda essa toalha. Essa toalha foi bordada, né? Com a letra. O bordado muito bem feito. A linha. Geralmente, tem a linha... Ela tem um brilhozinho na linha, né? Então, fica um bordado muito bem feito. A letra fica muito bonita. E a gente tem vendido muito, né? Esse tipo de toalha. Como a gente falou, a gente vende tanto para aniversário, casamento, datas especiais, como o dia das mães, dia dos pais. E também para a escola. É uma ótima opção também para a pessoa estar comprando a toalhinha, aquelas toalhas menorzinhas, e colocar o nome, personalizar o nome da criança para não perder na escola, na creche. É uma ótima opção. Então, aqui na Selva, nós fazemos esse tipo de serviço. Eu espero que vocês venham aqui conhecer esse tipo de trabalho que a gente faz. Também, de repente, você queira fazer algo diferente. além do que a gente mostrou aqui ou do que a gente está pensando em relação ao bordado. Então, é só você vir e conversar com uma vendedora e a gente faz um orçamento e vê se podemos te atender da melhor forma. O nosso objetivo maior é atender a nossa clientela. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, a toalha bordada. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de serviço que a Selva está oferecendo para vocês. e venham aqui na loja conhecer esse trabalho maravilhoso e esse presente maravilhoso que a gente trouxe para vocês aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho